A brincar, a brincar, a brincar, a brincar, a brincar. Brincando de brincar, é só aproveitar, é tudo o que eu quis. Brincando eu sou feliz, em uma grande atriz, eu vou me transformar. E as cidades que eu fiz, são feitas pra brincar. Tente se esconder, ou corra bem veloz, com a idade que tiver, se junte a todos nós. A brincar, a brincar, a brincar, a brincar, a brincar. Brincando de brincar, é só aproveitar, é tudo o que eu quis. Brincando eu sou feliz. Brincando eu sou feliz.